Cê tá doido, sô? A sorte que eu tô leve. Porque daí dá pra deixar correr, porque daí não tem perigo de estourar pneu. Daí se estourar aí, porque já tava na hora de estourar mesmo, não é porque tá pesado. Agora o nosso amigo lá na Alzeira tá se botando. Vai carregar de manga ainda. Foca, foca, foca. Carregar de manga. Uma descida ali eu tava num cem por hora e não passou num cento e vinte. Cê tá doido. Meu zuleiro chegar e estourar um pneu, olha, arrebenta com tudo. Dentro com um baú, banana, paralama. Tô é doido. Ai, ai, ai. Ai, pensa num calor, tá? Cê tá doido, tia. Tá só um... Parar no postinho pra pegar uma água. Se pá, dar um grau no carro, porque eu peguei uma chuva lá pra trás. Ai, não sei, eu acho que tá chovendo. Não sei lá. Não sei se vale a pena lavar ou não. Porque em São Paulo é certo que vai tá chovendo. Lá não nega, né? BH não é capaz de tá chovendo, né? Lá nunca negou, né? Cê tá doido? Pode ir, gente. Não tô de boa lá. Não dá de apertar, senão o cara esquenta. Já tá muito calor. Já tá na temperatura ambiente. Na calorenta. Tem coisa arada, hein? Meu Deus. Cê tá doido. Uh! Cê tá doido, né? O posto tá muito enganado. Mas vai, cara, o tempo pra lá já tá bato tudo, hein? Tá um ventão que chega a segurar o caminhão, cara. Meu Deus. Pra lá não tá, vai pra cá, pra lá. Aí, ó, vem a pular de casa e chega a parar o vento. E aí, ó, vem a pular de casa e chega a ver. Melhorou? Você que era Chevinha? Não é? Não é? Eu nem sei que caminhão do Chevinha, tá? Chevinhos, lomba! Você tá doido. Aí, pra tu ver. Aqui o tempo tá limpinho. Ali tá, olha. Ali tá o tempo lindo do canso. Tá dando aquele elefondão. Já tá com medo, eu quero proíbe isso aqui. Lá tá a luz. Eu quero ir pra luz. Vamos ver aí, pra frente, casa do Sinal de Luz. Pra ajudar os guris ainda, um soquetezinho aqui quebrou tudo. Comprei um soquetezinho novo. Por caramba! Ai, celular aí. Vamos dar uma de... Eletricista agora. Vamos dar um soquetezinho. Vamos fazer um soquetezinho aqui. Vamos dar um soante isso aqui. E aí vai, anderen. Em vendo aqui que acontece. Vai dar bem. Quinhentas emendas eu tenho, olha. Um cara, aqui vem tudo. Meu país, meu país está vindo corrente. Vamos lá, né? Não, 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 não. Não sei pra que passar tanta fita no bagulho. Pedir pro Jonas acelerar o vídeo pra... Vamos ver se vai dar certo. Que que eu fiz aí? Fiz isso aqui. Paião eletricista. Só não sei se vai funcionar o resto. O que me importa é a minha luz. Então, só vou capar bem aqui agora e tchau pro gato. Uhul! Uno Camaro, a rocha. Um coitinho de idão na frente. Tá agonizada? Cê tá doido, fio! São Paulo, amado, dos meus sonhos. Que saudade que eu tava disso aqui. Desse trânsito, desse movimento, dessa catina, dessa marginal, desse ar poluído, desse céu cinza. Cê tá doido, fio! Ai, 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 ai! Agora eu lavei a mão, mas o dia já começou com probleminhas. Probleminhas. Cês se lembram que eu... Acho que eu fiz o vídeo. Se eu não me engano. Acho que eu fiz o vídeo. Lá no... Tem que ir, né? Tinha escorrido a pecinha ali de cima do compressor de ar. Depois, a lazarenta escapou de novo. Meu Deus, escapou! Deixa eu ver onde é que escapou. Escapou lá em Atibaia. Eu parei lá no grau lá, no meio. Deixo que vem da rosta. E agora escapou aqui de novo. Tem que continuar arrombando a rospinha ali, mas não vai segurar por muito tempo. Tô até gravando que eu tô só por escutar ela fazer. Saí do grupo. Agora sim, vai ter que tirar o compressor fora. Não sei, acho que nem precisa tirar o compressor fora. Só passar um... Um machinho ali pra fazer a rospinha nova. E já era. Ai, ai, ai. Tá escuritão aí, né? Puxando a filinha. Aí já pouco mais ali encostar na entrega. Já era pra tá lá, mas daí deu escapou do compressor. E daí me enrolou uns 40 minutos, uma hora. E aí já era pra tá lá. A entrega aqui no... Arujá, ali pertinho de Arujá. Isso vai ser eu chegar lá, né? Ontem eu tava vindo pensando nisso aqui ainda. Tá legal, gente. Passar pelo menos até umas 6 horas. Pra não pegar essa tranqueira toda. Mas infelizmente não deu. Um caminhão estravo. Ai, ai, ai. That was good.